Este canal é para diversão e lazer. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos. Aí eu peguei essa bicicleta, aí desci para... peguei uma bocana de vareda lá e desci para uma rodadinha que tinha. Aí fiquei, a ladeira meia mansa, eu descia e subia. Aquele preto de suor, de tanto andar, cansado, mas eu aprendo. Passei meio dia, agora o suor pingava. Estava preto, preto de suor. E tome bicicleta? Toma bicicleta, subia e descia, não me lembrei de comida, d'água, nem de nada. Aí quando foi meio dia, eu digo, rapaz, eu vou ver se dá para poder eu subir nessa ladeira. Aí peguei subindo, forçando a bicicleta ia para lá, ia para cá e eu aprumando, tudo me balançando em cima. Aí aprumei, aí peguei outra descida. Olha lá que padre. Quando eu fazia a curva, quando eu peguei a descida, a descida descia aqui e fazia uma curva. Que era para descobrir a casa, eu digo, aqui eu vou balançar o pé, que é como quando eu chegar em casa, o papai dizia, eita menino, que o bicho aprendeu mesmo, olha a carreira que vem. Ah meu amigo, eu soltei de cabeça das pontas, eu rolei aqui dentro da cruva. Ah. Quando eu dei, eu estava em cima do papai, a bicicleta para dentro das pernas. Quando eu vi a filha, soçou no braço e me disse, tu é beijo, fala, tu vem cego, fala da puta. Ah. Eu digo, eu vi o senhor, seu porra. Aí ele disse, porra, safado. Tá, outra, tá. Eu digo, me desculpa aí, menino, porra. Ele disse, porra não, safado. Fala, amor. Deixa essa miséria dessa bicicleta para lá, que eu quero saber dessa perna. É para o pessoal se inscrever e atolar o dedo. Meta o dedo.